Galera, tem muitas pessoas que entram em contato comigo querendo saber qual que é a atividade ideal para o seu negócio. Algumas gente sequer consegue entender o tipo de atividade que ela exerce, se se trata de comércio, indústria ou prestação de serviços. E talvez, a princípio, para alguns de vocês, possa até parecer que isso seja uma certa coreice dessas pessoas, mas não é. O responsável por essa confusão é as burocracias que estão sempre presentes na nossa jornada empreendedora. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar explicando como escolher a melhor atividade para o ramo do seu negócio. E esse, pessoal, é um vídeo não só para os iniciantes, porque constantemente aqui no canal, eu pego pessoas que têm lá no CNPJ atividades completamente diferentes daquilo que, de fato, ele exerce na empresa. E isso, gente, é um erro gravíssimo. Então, não vamos esperar que uma punição chegue aí para você. Vamos cortar esse mal pela raiz de uma vez por todas. E falando em cortar o mal pela raiz, caso vocês não saibam, gente, reza a lenda que toda vez que você deixe um like nos nossos vídeos, você estará livre de uma vez por todas de qualquer complicação aí para a sua mãe. Brincadeiras à parte, galera. É claro, né? Que a sua interação é muito importante aqui para a gente, porque toda vez que você deixa o like, que você se inscreve no canal, ativa o sininho, eu me sinto mais motivado a trazer novos conteúdos aqui para vocês e que, com toda certeza, os nossos vídeos, as nossas informações que vamos trazer aqui no futuro, elas podem, sim, evitar muitos problemas aí para a sua jornada empreendedora. Então, por favor, conto desde já aí com essa sua interação. E agora, chega de blá, blá, blá e vamos começar aqui a explicação de hoje. Meu nome é Marlon Sérgio e você está no Canal do Mês. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, gente, é muito importante que antes de começar qualquer tipo de negócio, ainda que seja informal, exista ali um mínimo de planejamento. E a falta desse mínimo planejamento faz muitas vezes que as pessoas cadastrem uma determinada atividade no CNPJ e exerçam outra totalmente diferente. Alguns também, gente, acabam desistindo de abrir uma MEI porque não encontram lá na lista de atividades permitidas aquilo que ele estava buscando. Vocês vão ver aqui nesse vídeo que a descrição das atividades, muitas vezes, ela é diferente daquilo que você tem em mente. Ela é diferente daquela descrição que a gente costuma usar no nosso dia a dia. E temos também aqueles clássicos casos de pessoas que têm apenas atividade de prestação de serviço cadastrada no CNPJ e acham que ela pode vender mercadorias que estejam relacionadas ao serviço que presta. E não pode, gente. Para você comercializar qualquer tipo de produto, é necessário cadastrar no seu CNPJ a atividade de comerciante relacionada àquilo que você está vendendo. Só que ainda tem uns casos pior ainda, pessoal. Que é aquele camarada que vai lá e compra todo o material do cliente em seu nome, assumindo uma responsabilidade que não é sua, não ganhando um centavo para isso e correndo o sério risco de estourar o limite do MEI e ter que pagar o valor retroativo como o ME, ainda crescido de juros e multa. Então, gente, tome cuidado demais, porque essa pode ser a sua situação e talvez você nem tenha parado para pensar a respeito. Então, aqui nesse vídeo, eu vou simular o planejamento de abertura de uma MEI para que vocês entendam de forma prática como que eu faço para estar escolhendo as atividades ideais para cada tipo de negócio. E assim você vai conseguir iniciar aí as suas atividades de forma muito organizada e aquelas pessoas que já iniciaram, elas poderão aproveitar esse conteúdo aqui para estar corrigindo qualquer erro que ele cometeu lá no passado. Porque, felizmente, gente, dá para corrigir esses problemas e o procedimento é extremamente simples. Portanto, eu peço a todos que assistam o vídeo até o final e sem pular nenhuma parte. E falando, galera, em organização, eu quero dar um recadinho aqui extremamente rápido para vocês. Conforme eu noticiei nas últimas semanas, galera, nós estamos prestes a lançar um web aplicativo que vai substituir a planilha Relatório Mensal Automático. Então, talvez, essa seja a sua última oportunidade de estar adquirindo ela. Quem ainda não conhece essa planilha, gente, ela controla o seu faturamento diário, mensal e anual, sendo que também preenche o relatório mensal das assentas brutas, que é uma obrigação do MEI, de forma automática, e no fim do ano ela te dá um relatório anual completamente detalhado para te auxiliar na hora de fazer a declaração do DAS e CIMEI. Eu não vou ficar aqui falando para vocês de todas as vantagens, recursos e benefícios que essa planilha vai entregar para você, porque aqui na descrição, no primeiro link, você pode clicar para estar pelo menos conhecendo ela, gente. Lá você vai ver todas as funcionalidades que essa planilha possui e eu não tenho dúvida que aquela pessoa que ainda não conhece ela vai fazer a aquisição, porque essa planilha mudou a realidade de muitas pessoas. Inclusive, se alguém tem alguma coisa a reclamar da nossa planilha, pode deixar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vai ter muitos elogios a respeito desse produto que mudou a vida de muitos microempreendedores individuais. Beleza? Recadinho dado, vamos retomar aqui o assunto do nosso vídeo. Então vamos começar a simulação aqui de abertura do nosso negócio. E vamos supor que eu tenho a intenção de abrir uma MEI como eletricista. Só que a princípio eu não tenho a intenção de vender absolutamente nada. Só mesmo prestar os serviços como eletricista. E aí galera, é aqui que está todo o diferencial da coisa. Muitos pedreiros, eletricistas, mecânicos, jardineiros, chaveiros, fotógrafos, instalador de câmeras de segurança, enfim, né? Vários profissionais autônomos aí, vamos dizer assim, dessa área de prestação de serviços, eles só cadastram mesmo a atividade de prestação de serviço e quando assusta, ele está lá tendo a necessidade de vender alguma mercadoria para o cliente. Ele acaba ali fazendo aquela prática, né? Sem mesmo perceber. A pessoa, gente, que tem atividade eletricista residencial cadastrada no CNPJ, ela não pode sair por aí vendendo fio, lâmpada, ventiladores, né? Pega aí a lista de atividades permitidas, né? Eu estou com a minha aqui em mãos, vou disponibilizar ela para download no final desse vídeo, né? Para quem quiser conferir. E pode olhar lá para você, gente, se você vai encontrar na descrição da atividade eletricista que essa pessoa, que esse microempresário pode vender algum produto, né? Como vocês podem ver aí, a descrição diz que trata-se de uma atividade voltada para instalação e manutenção elétrica. Não tem lugar nenhum aí que fala a respeito de comercialização de qualquer tipo de produto. Ah, Marlon, mas eu não estou vendendo nada, não, né? Eu só compro o mesmo material para estar repassando ele para o cliente. Não, beleza. Só me conta, né, como que você vai explicar isso para a Receita Federal. Porque se você está, né, constantemente comprando esse tipo de material, gente, no seu CPF ou CNPJ, a Receita Federal vai entender que você está comercializando aquele produto. Deixa eu dividir aqui com vocês, né, uma experiência prática que eu tenho, gente. Eu relato, né, de vez em quando aqui para vocês, né, que eu já trabalho com microempreendedores individuais há mais de 10 anos. E eu trabalhei também, gente, com produtores rurais. E aqui na minha região tem uma famosa cooperativa, né, onde os associados, eles têm desconto na hora de comprar alguns tipos de mercadoria que são comercializadas nela. E aí começou, né, um frenesi de muitas pessoas irem lá e comprar motosserras, né, para estar repassando para os seus colegas que não eram associados. Aí, nessa ocasião, né, teve uma pessoa que me procurou para estar fazendo a nota fiscal desses motosserras, né, porque para legalizar o motosserra, né, para cadastrar ele lá nos órgãos ambientais competentes, é preciso ter a nota fiscal. E isso não era problema nenhum, né, porque aqui em Minas Gerais é possível emitir uma NFA. Os produtores rurais conseguem fazer isso de forma bem tranquila, né. Inclusive, o MEI também consegue e o nosso canal, né, tem vários vídeos explicando como fazer, né. A gente tem uma playlist, na verdade, que chama Tudo Sobre Nota Fiscal, né. Vou deixar o link dela na descrição para quem quiser conferir. Aliás, vou deixar aqui nos cards, para quem quiser conferir. Vai ficar na descrição também, tá, que eu estou mandando aqui, né, a historinha que aconteceu, né, que eu fui testemunha dos fatos, né, e aí, como eu dizia para vocês, essa pessoa me procurou para estar emitindo a nota fiscal. A primeira, gente, passou de boa, né, afinal de contas, é absolutamente normal você, vez ou outra, vender um produto usado. A segunda também e a terceira foi indeferida. E isso, gente, não aconteceu assim da noite para o dia, tá. Foi cerca de mais ou menos aí uns dois meses, né. Dentro de um período de dois meses, ele comprou três motosserras para estar repassando, né, para alguns parentes e colegas na época. E aí, o que acontece? Quando eu acessei o sistema para ver lá o que que constava, né, como alegação do indeferimento, estava escrito dessa forma, gente. Abre aspas. Não foi exatamente dessa forma, gente, porque isso já tem bem tempo, né, eu não vou lembrar exatamente como que foi, né, que eles escreveram lá na alegação de indeferimento da nota. Mas eu garanto para vocês que foi nesse tom de arrogância e sarcasmo, porque a Receita Federal, gente, ela não está lá dormindo, né, eles não são bobos e lá você pode ter certeza, né, que tem profissionais mais do que capacitados para perceber, né, qualquer tipo de erro, como o fato, né, de você ter ali uma atividade cadastrada e exercer outra completamente diferente. O tempo vai te entregar e com toda certeza você pode ter sérios problemas com essas questões. Então, voltando ao nosso planejamento, galera, a ideia dele consiste em adicionar o máximo de atividades possíveis no seu CNPJ, né, ainda que você não tenha intenção de vender nada, coloque lá toda atividade de comércio que esteja ligada à sua prestação de serviços e vice-versa. Se você é um vendedor, coloque também a atividade de prestação de serviços que esteja ligada com aquele produto que você está vendendo. E aí, gente, vale lembrar aqui, né, antes de a gente dar seguimento, que isso tem uma consequência e que daqui a pouco eu vou estar explicando tudo o que vocês precisam saber a respeito desses detalhes, né. Por isso, mais uma vez, eu reforço aqui, né, a importância de assistir o vídeo até o final sem pular nenhuma parte. Então, gente, no caso ali daquele eletricista, né, que eu citei para vocês, ele poderia colocar a atividade de eletricista residencial como principal e como secundária, ele poderia colocar comerciante de material elétrico, como vocês estão vendo aí na tela, né, ambas as atividades são permitidas para o MEI e caso, né, você ainda não saiba, o microempreendedor individual, né, ele deve cadastrar uma atividade como principal e, opcionalmente, né, ele pode incluir ainda outras 15 como secundárias. E, galera, pode ficar tranquilo, porque eu reconheço, né, que esse exemplo aí do eletricista, ele é bastante óbvio e que, com toda certeza, né, vai aparecer pessoas que não vão conseguir assimilar tão bem as atividades de comércio com prestação de serviços, vice-versa, e também, com toda certeza, né, vai ter muita gente que não vai conseguir ali escolher as atividades ideais para o seu ramo de negócio, né, é por essa razão que nós vamos fazer o planejamento, né, que eu ainda nem comecei ele de forma prática, né, já falei várias vezes aqui, né, que ia dar início ao planejamento, mas, na verdade, a gente nem colocou ele ainda em prática. Então, pega aí uma caneta e um papel, né, para você começar a pensar, né, todas as possíveis atividades que você pode estar exercendo aí na sua empresa, né, e dessa vez, para diferenciar um pouco aí do exemplo do eletricista, nós vamos trabalhar, né, com uma pessoa que esteja prestes a abrir um MEI no ramo da informática. Então, vamos lá! E olha só a quantidade de possíveis atividades que eu posso estar cadastrando no meu CNPJ de microempreendedor individual. E com toda certeza, né, você deve estar aí se perguntando o que que cerveja e refrigerante tem a ver com a informática. Galera, isso se chama pensar fora da casinha. Eu, se tivesse um estabelecimento comercial e nele tivesse algum espaço ali sobrando, com toda certeza, gente, eu ia colocar ali uma geladeira. Porque, imaginem só, né, você ia cortar o cabelo e lá ter uma cervejinha, né, para você tomar enquanto espera na fila. Agora, melhor ainda do que esperar na fila tomando uma cerveja é a boa, né, e velha desculpa que você vai ter para dar aí para a sua esposa, né. Já pensou só? Olha, eu demorei, né, porque tinha muita gente na frente e aí acabei atrasando aí umas duas ou três horas. Foi essa a razão, né, de ter chegado tão tarde em casa. E só não vai funcionar para mim, né, que não tenho cabelo. Agora, galera, falando sério, tem muitas pessoas, né, que pensam que as atividades do CNPJ, né, elas precisam ser correlatas uma com as outras. E não tem nenhuma resolução, norma ou qualquer coisa do tipo, gente, que define isso. Você pode estar, sim, colocando uma atividade ali, né, que não tem nada a ver com as outras que você cadastrou anteriormente. Isso é absolutamente normal. Só não vai exagerar, né, galera. Por exemplo, né, um material de construção que vem de sorvete, né, soa meio estranho, né, fica um negócio meio esquisito. Mas é importante, né, que você coloque o máximo de atividades possíveis no seu CNPJ, porque os fornecedores de sérios, eles jamais vão vender uma mercadoria para você caso, né, no seu CNPJ não esteja uma atividade cadastrada relacionada com aquele produto. Fornecedor sério jamais vai comercializar, jamais vai vender algum produto ali para um MEI, né, que não tem atividade autorizada, ele não está, melhor dizendo, autorizado a comercializar aquele produto. E talvez você possa pensar, ah, mas vender celular está num plano de futuro muito distante. Na verdade, né, eu nem tenho intenção de mexer com isso. Mas, pessoal, imagina só, né, você tem aí um fornecedor no seu estabelecimento e ele vira para você e fala, olha, acabou de entrar aqui na promoção esse modelo de celular que está, que nós, né, vamos fornecer pela metade do preço. E aí você não tem atividade comerciante cadastrada no seu CNPJ, logo, esse fornecedor não vai poder vender aquele produto e você vai perder, gente, uma grande oportunidade aí na sua jornada empreendedora. Ter atividade no CNPJ e não exercê-la não tem problema nenhum, gente, mas o contrário não é verdadeiro. Você não pode exercer uma atividade que não tem cadastrada no seu CNPJ, né, porque isso pode trazer aí prejuízo financeiro, né, pode, inclusive, gerar o cancelamento da sua microempresa individual. Então, continuando o nosso planejamento, depois, né, que você relacionou aí todas as possíveis atividades, né, que podem ser exercidas aí na sua empresa, é hora de acessar a lista de atividades permitidas do MEI para tentar encontrar cada uma delas. E aí, galera, eu recomendo, né, que inicialmente você faça uma leitura completa dessa lista, porque pode ser, né, que você ainda encontre alguma atividade, né, que talvez não tenha se lembrado dela, né, ou não tenha ocorrido ali no momento que você estava anotando. Aí você vai pegar essa lista, né, eu recomendo que você imprima ela, se for possível, e vai começar a procurar as atividades que você listou, já ir marcando elas, né, com marca-texto, uma caneta, qualquer coisa do tipo, ou se fizer isso no computador, no celular, né, arruma um jeito aí de estar marcando essas atividades, tirando um print ou qualquer coisa do tipo, e se também, né, você encontrar, lembrar de alguma outra, faça a mesma coisa. Então, depois, né, que você marcou todas as atividades, aí é só acessar o sistema, gente, e fazer o seu cadastro de microempreendedor individual, selecionando, né, todas aquelas atividades que você deseja colocar no seu CNPJ. E nessa hora, gente, é preciso ter muita atenção e fazer uma leitura, né, de forma bem concentrada aí dessa lista, né, parar, tirar um tempinho ali, gente, só pra você ler aquilo ali, prestando bastante atenção. Eu vou estar dividindo aqui com vocês, né, mais um exemplo de vida, né, mais uma história que eu tenho aqui pra estar compartilhando com vocês. Certa vez, né, um cliente me procurou pra estar abrindo uma empresa pra ele, e esse camarada era um feirante. Aí eu fui lá na lista de atividades do MEI, né, na verdade, nem exercei a lista, gente, tem que confessar pra vocês que eu não tenho esse hábito, né, porque eu já tenho ali um certo conhecimento, né, afinal de contas, são mais de 10 anos trabalhando com microempreendedores individuais. Então, fui direto lá no sistema, coisa que você não deve fazer. Primeiro, acesse a lista e faça a leitura dela. E eu já fui direto lá no sistema e comecei a procurar, né, pelos nomes comerciante de hortifruti, procurei por vendedor de frutas, vendedor de legumes, vendedor de hortaliças, né, só me vinham essas coisas na cabeça, pessoal. E eu já tava praticamente a ponto de virar pro cliente e falar, olha, infelizmente, né, essa atividade que você exerce, ela não é permitida para o MEI. Quando, enfim, né, eu resolvi, não, vou dar uma lista, né, vou dar uma lida, né, na lista, porque eu não conformo de não ter essa atividade. Aí fui lá, fiz o download dela e li de AZ, onde eu encontrei, gente, a atividade de verdureiro. Olha só pra vocês verem, né, talvez aí na sua cabeça, né, isso tenha vindo, né, isso viria, assim, de imediato, mas na minha só vinham outras coisas que não estavam relacionadas com aquele termo. E aí eu encontrei a descrição dessa atividade, né, que é verdureiro, e vou colocar aí na tela, né, pra vocês verem que lá no sistema, né, consta como verdureiro, mas a descrição é comerciante de hortifruti e grangeiros. Agora eu vou mostrar uma técnica aí pra vocês, gente, bem simples, e eu peço, né, que por favor, vocês comentem aqui embaixo se já conheciam esse recurso que eu vou mostrar pra vocês. Ela é bem simples e eu gostaria de saber, né, se ele vai ser uma novidade aí pra vocês, pra que no futuro a gente, né, saiba se vale a pena, né, ou não compartilhar esse tipo de informação. Então, vem aqui pro computador, gente, onde eu vou mostrar pra vocês a função do Ctrl F. Eu tô aqui com a lista de atividades permitidas do Mail, né, aberta no Google Chrome. Quando você fizer o download dela, né, lá no nosso site, ela já vai abrir, né, da forma que vocês estão vendo aqui. O link está aqui na descrição. Aí, galera, quando você apertar a tecla Ctrl mais F aí no seu computador, vai abrir um campo de pesquisa. E aí você pode estar digitando algumas informações para encontrar a descrição exata, né, da sua atividade. Por exemplo, naquele caso que eu expliquei, né, do verdureiro, se eu colocasse hortifruti, vamos só começar a escrever aqui, né, a palavra hortifruti, né, nem vou terminar. Aí coloquei, né, horti, mais a letra F, ele já encontrou. Comércio varejista de hortifruti em grangeiros. E aí apareceu aqui, né, batedor de aves. Bom, não é essa atividade que eu estou buscando, né. Vamos clicar nessa setinha para ver a próxima. Encontrou também a atividade de quitandeiro. Comércio varejista de hortifruti em grangeiros. Vamos para a próxima porque não seria isso que eu estava buscando. E a última, a última não, a penúltima, vendedor de aves. Também não é? Vamos para a próxima. E aí sim, comércio varejista de hortifruti em grangeiros. é a atividade de verdureiro. Aí sim eu poderia estar escolhendo ela, né, para estar enquadrando ali na atividade da pessoa que comercializa, né, frutas e legumes. É o popular feirante, né, daquele exemplo que eu apresentei agora há pouco para vocês. Esse recurso aqui, gente, embora ele possa te ajudar, né, demais da cota, jamais deixe de ler aí a lista, gente, de um canto ao outro, né. Porque, como eu falei para vocês, pode ser que você não venha aí na sua mente, né, algumas descrições, algumas palavras ou coisa do tipo e ao ler essa lista você vai conseguir ou então vai lembrar, né, de alguma atividade que pode ser encaixada aí no seu cadastro de microempreendedor individual. Uma diquinha bem simples, né, galera, mas que pode ajudar bastante aí na hora de você encontrar as suas atividades. Caso, né, alguém não sabia dessa função, né, que todo o navegador e também os programas leitores de PDF possuem, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. E agora, vamos falar a respeito, né, da situação ali do eletricista, né, como que ele faz para estar resolvendo esse problema. Na verdade, gente, eu não vou explicar isso porque o nosso canal, né, já tem um vídeo onde eu falo especificamente de todas as possibilidades, né, que você que está naquela situação ali da pessoa que compra o material elétrico, né, para estar repassando para o cliente, às vezes essa pessoa não quer adicionar atividade de vendedor, né, ela tem outras opções, o nosso canal tem um vídeo específico sobre esse assunto, né. Para não prolongar esse conteúdo aqui de hoje, eu vou estar deixando o link dessa videoaula na tela final para você assistir. E aquelas pessoas, né, que perceberam aqui, né, com a gravação desse vídeo, ao assistir, né, esse vídeo que a gente está produzindo aqui hoje, elas perceberam, né, que há alguma coisa errada ali no CNPJ, no cadastro dela, ela precisa, perdão, gente, ela precisa, né, estar fazendo a inclusão de alguma atividade, né, para estar completando melhor ali aquilo que ela faz, para deixar as coisas ali mais bem organizadas, vamos dizer assim, essas pessoas, gente, podem corrigir isso facilmente adicionando uma atividade no seu CNPJ ou então excluindo caso seja necessário. Esse procedimento é extremamente simples, o nosso canal também tem um vídeo, né, que explica passo a passo, ele também vai ficar disponível na tela final para vocês assistirem quando quiser. E agora, para a gente encerrar de vez esse conteúdo aqui, é, só faltou mesmo falar a respeito das consequências, né, da pessoa que adiciona uma atividade de prestação de serviço ou então uma atividade de comércio no seu CNPJ. E a única consequência é que seu boleto DAS pode ficar R$1,00 mais caro se você adicionar uma atividade de comércio ou R$5,00 caso você adicione uma atividade de prestação de serviços. Só isso, gente, nada mais. E agora, para a gente encerrar esse vídeo aqui, né, que por sinal, ficou extremamente longo, mas eu acredito que tenha valido a pena, né, cada segundo que você assistiu. Inclusive, eu peço, né, que deixem uma opinião aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você, se ele te ajudou de alguma forma, por favor, comenta aí embaixo. E eu peço também, né, galera, que compartilhem esse conteúdo, né, já pensou aí a quantidade de pessoas, né, que estão numa situação irregular, aí, correndo um sério risco de perder sua MEI, de ter que pagar imposto de forma indevida por causa desses simples detalhes, né, que vocês viram aqui no vídeo de hoje. Então, por favor, vamos ajudar aí os nossos irmãos microempreendedores, né, a evitar esses erros. Peço também, né, mais uma vez, que por favor, deixe o seu joinha e verifique se você é um inscrito com o sininho ativado. E por mais, né, que esse vídeo tenha ficado longo, que a gente tenha, né, trazido aqui uma explicação detalhada, eu sei que vai ter pessoas, né, com algumas dúvidas. Então, se você não conseguiu entender algum ponto aqui do vídeo, pode deixar a sua pergunta aqui embaixo que a gente vai te responder o mais rápido possível. Mas atenção, desde que seja uma pergunta que não esteja explicada aqui nesse vídeo, tá, galera? Então, assista o vídeo, né, completinho, sem pular nenhuma parte. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido te ajudar aí. Fiquem todos com Deus aí na tela, né, estou deixando os vídeos que eu havia prometido e também um extra ensinando como abrir sua empresa sem gastar um centavo. Beleza? Fiquem todos com Deus na santa paz aí do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e tchau, galera!